Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade a nossa série de Beyond the Wages para a Mega Drive. Hoje vamos em direção às montanhas, lá do oeste, então vamos seguindo. Eu vou trocar de arma, com uma faquinha mesmo. Vou amarrar com uma arma. Tem um slime derrotado, tem outro daqueles pedestais que eu ainda não tenho como usar. Aí eu vou invocar dito. Dito invocado, vamos para cá. Aqui, três inimigos. Vou usar o tornado disso para ajudar. Ah, uma coisa que eu pesquisei e descobri é para que serve esse pendante ali embaixo. Esse pendante é para poder o Ali se curar gradualmente, enquanto estiver no sol. O life dele aumenta um pouquinho, aos poucos. Mas somente quando estiver no sol. Aqui tem os inimigos jogando bomba. Os inimigos que eu mais rodeio nesse jogo são os que jogam bomba. A única vantagem dos inimigos jogando bomba é que eles podem causar dano neles mesmos, se quiser. Olha aí, o life aumenta um pouquinho. Isso é ótimo, pelo menos nesse tipo de ambiente, né? Essa porta vermelha ainda não dá para abrir. Então eu vou continuar por aqui. Vamos esperar o life encher não, porque demora demais. Aqui eu vou usar o tornado para facilitar. Bom, agora eu vou pegar a chave e entrar na porta da direita para pegar alguns baús. Bomba, montar um espaço, uma cor que eu não sei o que é. Aqui eu vou usar a dita outra vez. Derrotar esses vários inimigos. Ah, não é. Então eu vou ter que derrotar um de cada vez agora. Mas não é difícil não. Pronto. Agora eu posso sair. Aquele item é uma couve, né? Recupera metade do HP e do SP. Ótimo. Fiz a outra chave que eu tinha pegado lá. Aqui você pode vocair a dita, só que assim que apertar o botão caem algumas pedras. Eu prefiro não fazer isso. Só com um ali mesmo, por enquanto. Para baixar, antes que esses espinhos cheguem perto. Porta verde. Não dá para abrir. Como deu para perceber, os espinhos só avançam quando você passa na frente deles. Aqui mais baús com algumas chaves. Vou pegar as chaves. Vou usar o 8 para ela recuperar a minha vida. Então eu vou pegar o peixe, né? Toma. Olha, encostou em mim. Sai, bomba. Olha o outro. Caraca, não pegou a bomba. Felizmente. Aí. Chave verde. Poxa, era para ter usado naquela porta da direita. Vacilei. Mas beleza. Próxima chave verde que eu pegar, eu vou voltar ali. Aqui nessa lança você pode ir abaixado. Vamos ver se eu consigo uma chave verde ali. Vamos ver se eu consigo uma chave verde aqui. Opa. Vou usar logo um item aqui. Vai atracar, hein? Vou para o coração para aumentar a minha vida. Olha esses chaves. Vamos lá direita pra ver o que é que tem Vou abaixar Pronto Aqui pra derrotar as cobras é só correr Que próprias maneiras que se encarregam de derrotar as cobras Aqui mais baús Chega logo o inimigo mal de cara Chave azul Chave amarela E um Mais joia azul pra aumentar a SP Bem fácil essa parte Beleza as cobras e droga pão itens Opa Vou pegar aqui os bichos Esperar as bombas explodirem Vou invocar algum aqui Não não Melhor não Deu uma porta Vou ter logo esses dois Aqui eu deixo a lança encarregada de derrotar eles Quando eles vinherem Se eles avançarem Bom Derrotado Vou usar um item pra procurar Bom Aí aqui eu caio aqui Aqui embaixo tem outro inimigo Não Só um baú ali Que eu não sei como alcança Pronto Aqui temos aqui inimigos Esses magos Aqui é bom usar alguma espada Por causa da mágica no meu Aqui é bom Aí um já foi Outro já foi Outro já foi Outro já foi Outro já foi Aqui temos a chave Vermelha E agora vamos pra onde O certo mesmo é descer aqui Aí outro Outro cara de armadura O espada é facilmente derrotado Porta vermelha Aqui nos gargos Pra derrotar A espada quebrou Aqui consegui derrotar com a faquinha Você não vai achar aqui não Caraca Tirei metade do life do inimigo Esperar ir pousar mesmo Pousar tem que ser rápido A onda Pronto Ele conseguiu ouvir uma conversação fraca Nas escadas abaixo É para o norte? Sim Na fortaleza da parede Do muro É a chave para ir para A cratera oeste Para ver o Shades Ótimo Vou botar esses caras Agora vou tentar invocar o Algum Ao menos o ifs Pra me ajudar Está difícil Outra carne aqui Joga a bomba Joga a bomba Joga a bomba Isso daí Já foi Coração Ele saiu para a parede A fortaleza do muro Para continuar Atrás do Bracelete de prata Puxa Mas faltou um Entrar em uma porta Acho que eu vou Atrás dessa porta Fazer a dan de outra vez É possível que não dê para entrar não Por aqui Por aqui Estava na arela Vamos pegar um Desenvolvido Outra vez Opa Pronto Vou usar Vou usar uma dessas uvas Não Vou usar essa aqui Que é mais barata Tem uma uva Enche o HP todinho HP não SP Bom Aquela porta Que eu vacilei Que é mais barata Que eu vacilei Outra aqui Chave verde Pronto Vou pegar uma amarela Também Pronto Aí aqui Eu entro nessa porta verde Olha Baus que eu não peguei Mais uva Chave azul Verde Um cogumelo Pra onde é essa chave azul Eu não lembro Acho que é uma daquelas portas gradeadas Essa aqui Exatamente Não Espera aí Usar uma vida Usar uma vida Por aqui Outra vez Aqui tem a chave azul Tem Tem Uma HSP outra vez E a cara é uma porta grande Não, aqui já é o começo, tô perdidaço Essas entradas ali do sul é só pra ir pra varanda do castelo Então não tem nada a ver, tá por aqui mesmo Peguei um queijo Vou usar o queijo pra pegar esse outro Acho que foi que eu não entrei Exatamente Porque eu não tinha entrado outra vez Aqui eu já me derrotando esses inimigos Ah, quatro baús Não ia ficando pra trás dessas coisas Deslocadinho, deslocadinho Precisa um queijo e pegar essa carne Mais uma joga Tô com bastante SP hein Agora eu vou ter que derrotar esses inimigos Pronto Era a saída Agora eu posso ir pra cá E ir pra porta vermelha que eu abri antes Aí já posso prosseguir Agora vamos explorar essa área mais ao norte na montanha Montanha, segui até lá em cima Vamos lá explorar aqui Tanto meu HP quanto o SP enchem Mas tem que ficar parado pro HP encher Exatamente Vou usar uma arma mais simples Vou tentar economizar o máximo possível Opa Vamos ver se ele joga o Dumbra de novo Pra invocar o Swift Mas pelo jeito ele não vai fazer isso Toma 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 Ah, tem seus abelhos também São muito chatos Chato principalmente acertar Com o coração ali dando sopa Vou pegar Fazer e jogar bom pro Invocar o Swift Joga o mundo de novo Caramba Caramba Isso é difícil Joga a bomba É, tá difícil Deixar pra lá mesmo Caramba Agora vai Agora vai Vai me ajudar Ixi Vamos ver Como foi que acertei daquele jeito Uuuu Ai Bom Tem que me acertar também né Caramba Agora vai pro norte Deixa eu ver o que tem na direita aqui Aparentemente nada Dois ogros Ajuda ai Ajuda ai Ajuda ai A gente é malo, só ajuda quando quer E aqui Aqui E aqui O que tem logo na direita Tem um bala ali em cima O cara do arco e flecha Que o Swift Já ajudou a derrotar Opa Desci sem querer Vamos ver Ah, vou pro escala da esquerda mesmo Eu acho que é lá que pega esse baú Ah não, não era não Então deixa Vamos lá Subir aqui Subir aqui Gota esses bichos Parece um grêmio Deixa eu aqui Me liguei esse Aqui um bala com a espada Deixa essa aqui Pega essa outra Agora eu vou subir Depois eu vou pra esquerda Eita como aqui tem um ligo Vou usar o item pra A maçã Pra curar o SP Agora eu vou curar o meu HP Eu tenho o que Aí eu vou usar a carne mesmo O meu coração Pra aumentar a minha vida Deixa eu botar esse E eu vou ter esse outro Não dá pra passar aqui Não dá pra passar aqui Ah, mas dá pra ir lá descer né Ah, tinha o bau ali cara Vou ter que dar a volta de novo Não tem problema não Agora não tem mais inimigos Mas eu vou ter que passar por aqui Essa e outra vez Mas eu vou ter que passar por aqui É, não tem mais inimigo Eu achei Não tem mais inimigos Não tem mais inimigos Aqui Não tem mais inimigos Queijo Que vai para minha vida Não tem mais inimigos Pronto Tem que descer aqui Bom, baú com a joia Mais SP na conta Vai ter que subir tudo de novo E os inimigos tudo de novo também Pronto Pronto Agora sim Agora sim Eu vou para a esquerda Agora sim Eu vou para a esquerda Completamente Vou usar isso aqui Esperar a vida do SP Ok E agora eu caio aqui E sigo Feito mais inimigos Mais um coração Mais montanha Para subir Que negócio piscando Ser de utilidade Mais para frente No chão Depois mais para frente A gente vai ver Para que que ele serve Opa Vou usar o queijo Aqui Aquela abelha verde É perigosa Que ela Faz a gente perder vida Direto Direto Aí se o If fizer o favor Ele cura Ele matela Para a gente Esses inimigos estão roxos Por alguma razão Aqui Eu vou ter que subir ali E toda a direita Cair só para pegar Aquele baú E se não me engano Lá dentro é uma joia Outra coisa Quero Vou até usar agora No ombro roxo No ombro roxo Opa Vou usar o queijo Esse couve aqui Agora eu caio aqui Para pegar o baú Outra joia A joia vermelha Tenho nove azul E oito vermelhas Agora refazer o caminho E subir aquela escadaria Que a gente vinha Opa Pronto Aí nessa Nesse muro aqui Tem vários desafios Para a direita Mas isso eu vou deixar Para o próximo vídeo Porque Esse aqui já se entendeu muito Então é isso povo Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Compartilhe com seus amigos E se inscreva no canal Caso eu goste do conteúdo dele Pois bem Muito obrigado Pela atenção E até a próxima